Fala galera, beleza? Sandro Machida. Hoje a gente tá no lugar muito top, galera, no parque da reserva da Mata Atlântica de Tinguá, beleza? Olha aqui o que eu achei, raridade, galera. Tá quase em extinção. Gaberoba vermelha, muito, muito top. Olha aqui o tamanho do fruto, olha aqui como é que ele é lindo. Galera, hum, muito doce. Muito doce mesmo, de verdade. Olha aqui a tonalidade de cor, né? Bem forte, muito cheiroso. Galera, tem gosto de goiaba. A guaiberoba é parente da goiaba, né? Uma mirtácea. E aqui já é uma outra que eu achei um pouco mais na frente, ó. Essa aqui já é da amarela. Tá vendo? Eu trouxe da vermelha aqui pra poder estar mostrando pra vocês a diferença. Essa é da amarela da folha fina, né? Mas olha aqui, ó, como é que é linda. Ela é cereja por dentro, galera. Muito, muito doce. Tem um gosto, assim, refrescante de suco de goiaba, né? Olha a tonalidade dela, que linda. É da cor da cereja, olha que top. Olha a semente. Olha como é que ela é a semente da gabiroba vermelha. Muito top, né, galera? Germina de 10 a 45 dias. Beleza? E a frutificação dela leva de 3 a 4 anos. Olha aqui, essa aqui é bem na cara mesmo da cachoeira. Tá vendo? Aqui é a Mata Atlântica de Xinguá, né? Nava Iguaçu, Rio de Janeiro. Galera, muito top, uma delícia. Muito, muito gostoso. Uma fruta muito top mesmo. De verdade. E aqui, né, tive que pegar semente, né, pra plantar. E tá cultivando mais, né? Plantando mais ainda, né? Aqui na reserva. Na reserva do K11, né? No parque municipal também de Nova Iguaçu. Né? Galera, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e fui! Obrigado a você que curte o nosso vídeo até o final. Inscreva-se no canal, assine os sininhos aí pra não perder as novidades. Siga a gente nas redes sociais.